A qualidade do que é produzido pela TV Senado, seja do ponto de vista da reprodução dos trabalhos que acontecem aqui, seja do ponto de vista do exercício de uma função cultural, de utilidade pública, é sempre a melhor possível. Acho que é uma instituição importante do Senado e importante da população brasileira.